A canhola é das fofasuras, pergunta e você responde Tem algum corpo ou alguma chifruda aqui presente? Se tiver a boda agora, a boda pro corpo, a boda pra chifruda, vai voltar Esse cara é um chifruda, tá querendo se seguir Foi assim, foi assim, foi assim A mulher deles é com o outro e ele não tá nem aí Você pode ser, pode ser Ela namora com o batom, com o DJ, baby, se quer ouvir Esse mulher é a segunda, ela quer se divertir Aí, ó Gente, ó Olha a malcriação Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali Assim é um, é qualquer um Amiga, olha só Vamos falar de mulher entretenção Pra um rio Tem a fiel Que é fiel de verdade E tem a amante que mete a cara Eu quero saber aqui, ó Tem alguma fiel aqui presente, ó Tem fiel não? E esse amante que tá presente, ó Então agora Só as amantes Vou levantar a mãozinha Amiga Se o marido é seu A pica dele é minha É você na mãozinha Vamos fazer a cara de vacina Se o marido é seu A pica dele é minha Se o marido é seu Se o marido é seu A pica dele é minha Se o marido é seu Aí Alguém aqui gosta De queimar a rosca? Ah, tu gosta, né? Então, meu amor Aponta pro queimador de rosca E começa a zoar Agora que sabemos Tá na hora de zoar Olhem, cara Não é tão importante A pica dele é a pica dele E a pica do lança E a pica do lança Ele não é pagueiro Mas agora é queimar a rosca E a pica do lança E a pica do lança Ele não é pagueiro Mas agora é queimar a rosca Tem um bonde aí Que conta assim, ó Tá ligado no chá de gol? Tá ligado? Tá ligado no chá de gol? Tá ligado no chá de gol? Quem que tá ligado מelda? Não é o de galo no chá de gol? Quem tá ligado retata no chá da pique research O que dá a gol? Eu não entекс com o marido mal Na arte do sexo Pode crer que eu esculate Sust watch Tudo que ele gosta E dragão Me ocorre em cabeça pra dar E aí vai com barra, se liga hein, você fala que é fiel, fica cheia de gracinha, mas eu já te dei o palco, que a pica dele é minha, qual que ia me pegar, você vai tomar o cu, é o monte das amantes, caçadoras de piru, não é como o Alex, que já não é um amigo, mas no final da noite, vou comer o seu marido, mas no final da noite, vou comer o seu marido, você fica nervosa, fica tudo irritadinha, mexe o dedo no cu, pois a pica dele é minha, mexe o dedo no cu, pois a pica dele é minha, que 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 é caô, vai ter caô, respeita a letra desse cordão, sou a primeira dã, sou a mulher do patrão, a rivalidade já está formada, eu te odeio, você me odeia, tu não é mais mulher do que eu, você não possui duas bucetas, não há tudo miranha, falando aqui nisso hoje eu sou fiel no rupto, mas já fui fiel no lixo, já passei fome com ele, comi fila de cadeira, já apanhei, me humilhei, comi ovo na santa-ceira, que 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 a roa vai ter caô, respeita a letra desse cordão, sou a primeira dã, sou a mulher do patrão, Obrigada.